E garante vaga para a ESEA Premier E se vencemos a Premier E essa é o Pro League Vamos pro jogo Jogai por nós, BBR Contra a equipe da X13 Vemos o Exit com pouca vida Tchelo enfileirando Leva um Leva um segundo O Turtle contribui com o terceiro Só vale HS E o John S Ilhado Isolado E mais perdido Que azeitona Na boca de Banguelo Ataca Massacra Cuidado você Você não vai ver o Natal Ah, você não vai ver É isso, Maxwell Amigo do Leaf 3x0 O Maxwell consegue ver aqui O Contra o Hood Que estava muito avançado E não tinha como Tradá-lo Naquela oportunidade O Turtle Eu acho que o Scar O avistou, hein, galera Bom, de qualquer forma Gente, nós temos aqui Os Pix e Bang Eu passei pra vocês aí No chat Vou forçar pra A mesmo Seja o que Deus quiser Esquece o capacete Que agora é chuva de granada Trocação franca 20 segundos O Scar vai acelerando Aperta o W No pré-fire Cobrado Pela lei da natureza Turtle ainda vivo Tenta fazer a bagunça Mas ficou na tentativa Jota Contra 3 jogadores 10 segundos Essa 4 foi clicada Jota Espera Um ento certo Com paciência Friza O Wood aqui nessa posição Vejamos se o Cello Vai fazer um pouco melhor O seu papel Dioneze pescado pelo Wood Na longa distância Cello Contribui 2x2 do WBR O Lemons Tenta e consegue O Spray Aí ficamos muito expostos E gente Aí vamos contar Que essa máquina É uma live de família Uma live de família 3x1 Turtle tá bem coladinho No bomba Já Deu Opa Opa 3x2 Turtle Olha Tem vários elementos Aqui no chat Viu O Piducão E tem os que nem precisa ser cruzado com o elefante Viu Mas tudo certo Tá Ah Não vou nem dar nome aos bois Tá Não vou nem dar nome Porque a gente já tá sabendo É figurinha carimbada Figurinha carimbada Aqui Não preciso nem ficar falando Nem ficar falando E o Exit Também não fala com poucas palavras Consegue uma boa eliminação Poucas ideias pra ele Finalmente A first kill é nossa Porém gente Por mais que a X13 Venha fazendo bons pontos Eles não tão com muita grana não Viu E o Woody com muita sabedoria Avança no time correto Duas kills Só não faltava A gente me BRZ agora né chat Pô Não pode entregar uma hora dessa né Tá 5 contra 3 Lemons e Maxwell Doutrinados É manter a calma Valoriza Já diria A Leapoca Valoriza Certeza que um desses bois Que o Joker tá falando Sou eu Olha Caleb É Se a carapuça serviu né Não é mais um né Na verdade Falcon Na verdade Sir Falcon Se a carapuça serviu né O Enem de vocês não O Enem O Enem foi grave né Olha o Enem de vocês Tá Gente No último segundo Os caras vão plantar Cara os caras plantaram ainda Mas o Terto tava esperto Sobrou quem O Scar Perceba Rose voar Mas assim Deixamos os caras plantar né Surcis Ele pegou não sabe da onde Da receptação dele E quer transferir o saldo Pra Paypal Ou seja Ele quer lavar alguma coisa né Eeeh Seu Rafael Barbosa Tá achando que nós é tonto aqui Rafael Barbosa Eita Eita Bicho velho do Goiaba Hein É Entendi Uhum Uhum Fernando Henrique Correa Muito obrigado pelos 18 meses Fernandão Nos atrapalhando Me atormentando E me enchendo o saco Viu seu Fernandão Porque o Ares Por encher o saco Ele também manja Igual o Fernando Henrique Correa E o Wood na abertura Receba Um mini-missil Aleatório 2x2 Um famoso Wingman em campo Ih o MBR tá aqui ó Suando rapaziada Sr. Cayenne Os caras Nós tamo suando Pra ganhar dos caras aí Viu Pelo amor de Deus Quem é sub Ganha mamada Hum Bom Não sei se o Darkzinho Ou o Luke Colocaram isso em prática ainda Tá Mas era um projeto a ser feito Não sei se foi passado pela câmara Dos larápios Tá bom E temos o Wood No escopio Wood Não cara Mas de verdade sim Eu já vi já Já vi Não tem nada de conta Tô brincando Tomando o que importa né O cara compra com o dinheiro dele E compra Se ele quiser jogar no chão Ele joga É pra tomar no cu também né 4 contra 1 Dioneze Sozinho com a sua Caes lente Olha os adesivos Marcas de guerra Holográfico rapaz 7x7 Estão sendo abolidas do chat Tá bom Tá bom Onde o Neve Gente Espero que o BBR dorme né Nós estamos do TR E nós tomamos rush Que negócio é esse Fala senhor Bruneira Bruneira Bondade sua tá Bruneira Bondade sua viu Nem o melhor Nem o pior Apenas o mais larato de todos tá Até porque Papel E microfone na mão É como um míssil Meu vício É fazer Da narração Um paraíso Pézinho Do banco Em direção ao fundo E o Turtle Entrou em extinção rapaz 8x7 Rapaziada Pode ver que a X3 Estudou um MBR Hein chat São kills De quem estudou Vem pra B Vem Ah mas é C4 A mula da C4 Oh meu Deus do céu Tava demorando Tava demorando O Mula da C4 Perdeu a C4 Puta que pariu Olha lá Exit 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 3x2 Será que dá? 30 segundos Gente tem que acelerar um pouquinho Aí viu Tem que acelerar um pouco Bruneira Como é que vai fazer? Wood Contra 3 jogadores O Exit tá lá longe Vai ter que ser ele primeiro 20 segundos Vai pra cima Não vai Aperta o W Dedo do cu e gritaria Exit Wood Cadê o Exit? Exit Fica aí Exit Usa de escudo Exit Não Exit Corre Wood Corre Wood Plantamos Meu Deus Se nós ganhar isso aqui Deus é brasileiro Cara a gente nem merecia ganhar Mas se ganhar tudo certo Wood faz a bang 2 contra 1 1x1 Wood Nunca critiquei Zai Wood no encampo USP Contra USP Nós não temos Então Hicks Então Assim É final mesmo Tá? É final mesmo Ganhou O pessoal vai fazer Vai estourar champanhe Vai tomar cerveja Né? Até porque Se tivesse outra final Aí não seria grande final Meu camarote está comprado Quero cantar com raça negra Você vai no rodeio Renanzão Esse Renan é sem vergonha Né? Esse Renan Gente Pra você ver Né? O homem do dinheiro Né? Um cara Idôneo Né? Inteligentíssimo Né? Mas tá lá Né? Tá lá Querendo ir pra festinha Em pandemia E o Réveillon em Rinópolis Vai bombar? Vai Quase que literalmente Viu? Vai ter bloquinho Do carna... Do... Bloquinho do jockey do carna... Cara Uma vez Gustavão Chegou uns caras aqui Da cidade vizinha Aqui do Rinópolis Eles me falaram Que se eu fosse... Foi na época que não tinha pandemia ainda Ela sem pandemia Os caras falaram que No próximo carnaval Pra eu ir lá Muito fofinho Ele aqui de Lençóis Paulistas Inclusive E... Cara Eu tive o prazer De conhecê-lo pessoalmente Cara Muito gente boa Muito boa Ó Conheci o Dilera Ao vivo O Falenzão Conheci pessoalmente Conheci também Quem mais? Pessoalmente O Gordox Conheci o Dennis Snyder Conheci o Ale Cara O Ale Gente O Ale Do The Darkness Mano Um Ale Um Silvão do CS Cara O Ale Gente boa demais Cara Gente boa pra caralho Mano Sério mesmo Rapaziada Pô Esse é um cara da hora Vé Sério mesmo E o Scar Tá lá Insistindo E acredita no Clutch O Cello tem que ser inteligente O negócio é tirar essa arma Nós Pontoamos Usando o Lurker Que é o Cello Cara Mas o Cello é mirudo Não é melhor o Cello Andando no mapa Não fica melhor? Pode ser que eles desçam pra B também né Pode ser que eles desçam pra B Mas o Maxwell tá bem atento Quanto a isso E na pescada Ele não vai perdoar Não perdoa o Jota Eu sinto o BBR muito indeciso Nas suas ações Eu acho que eles precisam Atropelar um pouco mais Né O MBR Impor o seu valor ali A gente tá faltando Impor um pouco mais O jogo do MBR Gente Eu não sei A gente tá com o bumbum da molice Dá medo 12x3 Na final da Flashpoint E Iron Pra que lembrar disso Pra que maltratar o nosso coração Pra que Iron Pra que Iron Pra que isso Pra que isso Pra que lembrar De algo que machuca nós até hoje Pra que Ah Gente Pelo amor de Deus 3x1 Pelo amor de Deus Ó O 15 é nosso Rapaziada 15 é nosso Perdemos duas armas Até dois Tá ok Tá dentro dos conformes Conta 3 Cate Conta 3 E tem um cara Avançando no fundo Que é o Woody Capa E tem alguém marcando A boca do sapão Que é o Jota E vai abrir contra o Leemon Na cara Trocado Mano 3x2 3x2 O Woody existe Nossa Ainda bem que o Maxwell entregou Cara Nossa Ainda bem que o Maxwell É um Aligenígena Ele viu Ele viu Nossa Os caras entregaram muito Mano Obrigado amigo Você É um amigo E pra x13 Lhe falta Bolinha de golfe Os caras entregaram Mano Que que o Maxwell Tava avançado Ali em cima Do red glitch Cara Por que Mano Os caras Deram uma Entre Mérito do mi BR Né Ah Mérito do mi BR Zaywood Vai direto Vai direto Oh Agora acertou Fala rapaziada Desculpa ter demorado Pra chegar Viu gente Desculpa aí Toda vez eu chego atrasado No começo dos half Né mano Desculpa gente Desculpa Cheguei atrasado Mas cheguei Tá 2x0 já Em mano Como é que tá o jogo Família Tudo certo aí Com o negócio Fala Everton Tudo bom Fala Marcelo Góes Como que tá aqui Bom 3x0 no TR Começamos bem Desculpa não Ah cara Desculpa viu gente Realmente isso aí É chato Chega um ponto que Toda hora eu atraso Pra começar o jogo Né Mas tá bom Mas chegamos Antes tarde do que nunca 2x0 54 segundos Oi Tá suave Tá suave Rafael Tá suave Tá suave É Também que chegou No comecinho Pelo menos né Parece que vai ser Um forçadinho Depois da X13 Tá quanto a série Everton tá ali Embaixo do minimapa Tá 2x0 já viu 2x0 Pra equipe do Made in Brasil Como é o melhor de 5 Nós começamos Com o mapa 0 E Ganhamos agora a pouco Overpass Um jogo chorado Diga-se de passagem E se nós ganharmos Anciente Né Dá pra fazer um 3x0 E acabou Somos campeões Né Não Lucas Olen Que estamos vivos Lembram-nos Com a sua Ressuscita Nilba Alg Vai passar Nossa O Tchelo e o Woody Que sorte dos dois Hein Não sei se vão ter sorte Até o final O Exit na abertura Não tem medo de abrir E troca tiro Já não troca Exit Indomável Feroz E vem no pulo do gato O Baxio Acerta Vamos falar O MBR Teve sorte Viu O Exit tomou tag O seu stand-up Tá meio fraco Hein Pironte Tá precisando Revisar o texto Aí viu Pironte Puta que pariu Viu Pela Muda Tá louco Pironte Você fica louco Gente que calor Que tá desgraçado Hein Meu Deus O Tchelo Só salva a beleza Mas o Tchelo Tá jogando bem Não tá não É E o Tchelo Também pegou o barco Andando também Né Pironte Ele entrou No playoff No time Né Pô Também colocou Na conta do cara Aí Uma puta responsa Cadê a C4 Rapaziada Cadê a C4 Gente Você fala Senhor do Pipo Obrigado pelo Pelo seu gang Senhor do Pipo Do Pipo Pipo Seja muito bem-vindo Obrigado pelo gang Acomoda-se Estamos narrando a final Do campeonato do MIBR E o Jota consegue Mais abilinação E temos o Jota e o Ud Calma Calma A gente vai Né 5 a 0 Rapaz 2 contra 1 E o Ud vai abrir Abriu Toma IBR é outro time Nesse round Lembrando que esse mapa É nossa escolha A overpad É a escolha deles Então sim Nós ganhamos no mapa Do adversário E podemos ganhar no nosso O Exit sabe Que pode ter algum amarão Ó Ó Ó Ó Ó Exclamação Ó Spray transfer Do estilo Vininha Ó Tá muito bem Tá muito bem Exclamação Ó Freque Pelo amor de Deus Eu de spray transfer Ah Rafael Vai pra lá Se for transfer Ao contrário Vai pra lá Vai pra lá É gente Eu acho que vai ser 7 Toma no saquinho Na sacola Na sacola do Lemus E quebram E ficam nessa né Então melhor pra gente Que o Sobcontro do Tchelo Vai abrir Imagino eu que vá Tep Tep Ó O Tchelo já explotou 3 caras aqui viu Já explotou os 3 Já explotou Basta Bora 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 gente Vambora Vai pra lá Primo Pegou a K Ó a merda Ó a merda Ó a merda Ó a merda A A já é nossa Tá Ó a C4 Ó a C4 Cara O cameraman nem tá No escopo Uh Vou ver Vou ver Talvez eu chame a Babi Pra narrar pra mim São as pessoas que eu assim Tenho mais Né Que a gente conhece mais o trampo Aí e tal Contrato gaulês Baratinho Não mas eu tô falando pra narrar Gustavo Tô brincando Tô brincando Vou ver com ele viu Eu vou perguntar de novo Pro Stoker O Stokerzão E aí mano Você tem algum feedback pra mim O quanto antes né Aí se o Nel Ah Eu não vou poder Eu não quero Não tem problema sabe Aí eu vou perguntar pro Cobaya Aí se o Cobaya Der uma minha Porque eu já conversei com o Stoker primeiro né Eu já mandei mensagem pra ele Ficar chato Eu imagino que ele Se eu chamo o Cobaya O Stoker me responde Não Jokerzão Eu topo Você entendeu Aí vai dar Mano vai dar merda Então eu vou perguntar de novo Se o Stoker falar que não pode Né Aí eu vou chamar o Cobaya mesmo Vai ser uma boa Bem lembrado hein chat Puta Um cara que tá ali na minha frente Vé Eu sou um cabide bagra né Eu tava esquecendo já cara Gosta do Napa Jokerzão Cara nunca preciei muita atenção Não vou falar a verdade Viu Carlson De verdade mesmo Tem que ser sincero Não adianta mentir É mas o Cobaya O Ash também né cara O Ash também né É que esse pessoal Tô mais acostumado a narrar gente Porque Eu trabalhei com eles antes né Ele O Celão O 9Z Maior sul-americano Fala do beat né Fala do beat Ó Cobrão Cobrou 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 3x2 Troca tiro Troca tiro Nilba Troca tiro Nilba 3x1 Gente O Ares tá sozinho Cara E tem o Turtle com a Dual Beretta Ele já explotou o Ares O Dual Beretta tem que tá um pouco mais perto né O Turtle de longe também pega Chega o Tielo pra mandar todo mundo a merda Ah vai tomar no cu Toma aqui essa bala Aquela da puta Acabou Sai daí ô Chupi chupi O cara me compra P90 O cara merece ganhar alguma coisa Ah lá Toma lá Vai de P90 Nem passou nem no Não chegou nem no bomb Coitado 4x3 rapaziada Round Zeque A Correria P90 Tá vivo com a P90 Ele tá vivo Ele tá vivo Ele vai de P90 Ah lá Levou 2 de P90 O cara levou 2 de P90 Irmão 14x12 2 contra 1 Lemons No meio da Smoke No estilo Felps No estilo Felps Quem vai ver ele é o Tielo Tielão Não dorme hein Tielo Ai Ai Deu merda Nossa o Tielo ficou com 8 de vida Irmão Galera Mais um round armado 4 galhos E uma K47 Pra fechar o jogo 15x2 São 13 match points Espero que seja tudo nosso Tirada deles O Woody É o primeiro A eliminar alguém E o Woody quer um pouco mais O Warris tá mais bonito Nossa o Warris tá na Disney né O Warris tá em outro momento Que ele nem sabe o que ele tá fazendo O Scar Com pouca vida Na verdade sozinho 5 contra 1